Este é Tayo, o ônibus azul. Ele saiu da garagem a caminho do trabalho. Oh não! A roda traseira do ônibus está murcha. O menino gato está atravessando a rua. Olhe para a esquerda, depois para a direita e siga em frente. Oh não! O pneu estourou! O ônibus não pode continuar a viagem. Isto é um guincho. Uma luz especial está instalada no topo da cabine. Na parte de trás há uma plataforma móvel para carros. Vá ajudar o ônibus! O reboque leva Tayo até a oficina. A roda precisa ser trocada e deve ser realizado um diagnóstico. Pronto! Pronto! Isto é um caninhão verde! Ele trabalha em canteiros de obras e tem uma grande caçamba que pode ser erguida. O caminhão basculante está levando esferas para o local da construção. Para carregar as esferas na esteira, precisa-se de uma escavadeira. Isto é uma escavadeira amarela. Ela tem uma grande concha na frente. Vá mais rápido para o canteiro de obras! Veja com que facilidade a escavadeira ergue as esferas! Bom trabalho, escavadeira! Oh não! Nossos veículos estão sujos! Precisamos lavá-los no lava-rápido! Primeiro, o caminhão basculante. Veja como ele ficou limpo! Agora, a escavadeira! Ficou muito bom! Vocês já podem voltar para a garagem! On terminerão! Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.